A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não perca na sessão Superstar de hoje o filme As Barbas do Capitão Canhão, com Regina Cazé. E filme inédito na Coruja Dolorida, muito além do Cidadão Clone. Não é muito ruim, mas é ruim. Olá, boa noite. Hoje no Meia-Noite você verá. A crise do desabastecimento de estocagem de vento do Vale do Iangabaú. Os comentários de economia e moda com Carlos Alberto Sardin Bergson. Vale a pena vender o almoço para comprar a janta? Veja a opinião dos nossos nutricionistas entrevistados. E também os gols da rodada da série Latão do Campeonato Acriano de Fudestal de Praia. Nós veremos em breve, logo após o programa Miele com o Troféu Não Presta. Qual é a capital dos Estados Unidos? Nova Iorque, New York e Washington. Estou na dúvida entre os Yorks. Tic Tac Tongo. Os melhores artistas, as piores respostas. E logo depois, desci para menores. Desta feira, no Horário Pobre. Não é muito ruim, não, não. Não é muito ruim, não, não. Não é muito ruim, não, não. Na sua TV Não há muito mais pra você ver Não há muito ruim, não, não Não há muito ruim, não, não Não existe muito mais pra ver Não é muito ruim Não é muito ruim, não, não Não é muito ruim, não é muito ruim É, já foi pior Nós só pegamos emprestado o que ela nos fornece de graça Dia da natureza Uma homenagem da Rede Clone Em parceria com a companhia Barro do Rio Doce Uma empresa que devolve tudo o que empresta da natureza Programação especial Rede Clone, Rio de Janeiro Assista agora a Miele E logo depois, meia-noite Atenção, senhores pais Terminou o horário livre Atenção, senhores pais Atenção, senhores pais Rede Clone orgulhosamente apresenta A grande exposição televisiva do ano 1º de outubro de 1986 O show vai começar Essa é a noite das estrelas Todos em busca do maior prêmio Ultra Volta de Ouro A partir de agora, esqueça seus problemas Pois você está assistindo a premiação do Troféu Não Presta de 76 Direto de Bollywood A meca do entretenimento de 5ª categoria A nossa premiação desta noite A meca do entretenimento de 5ª categoria Este programa tem oferecimento de Whisky Miele Walking A bebida predileta dos boêmios E com vocês Direto do Superfaturadinho Luiz Carlos Miele A meca do entretenimento de 5ª categoria